Escadarias boionas que guardam palácios Milaça de conchas corais sustentam reinados O peste dos peixes, o Senhor dos seres aquáticos Vem, tem festa de morro, vem O amante da noite, um ascarado de sombra Vem te amar, no encanto do morto vem dançar Vem, tem festa de morro, vem O amante da noite, um ascarado de sombra Vem te amar, no encanto do morto vem dançar A eterna rainha do polcone do cano mais caprichoso A beleza personificada em forma de mulher Vem, tem festa de morro, vem dançar É um momento de grande emoção Vem, tem festa de morro, vem dançar 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 É a beleza do inferno Por ser coroada pela minha nação Vem, tem festa de morro, vem dançar Vem, tem festa de morro, vem dançar Perfeição da natureza Perfeição da natureza Cultura de cultura de festa de morro, vem dançar Vai, tem festa de morro, vem dançar É a beleza do polcone do cano mais caprichoso É a beleza do polcone do cano mais caprichoso Ela nasceu dar cette heureuse Ela nasceu pela brilha Brinadiana, brinadiana Bênadiana, brinadiana Nossa senhora, mistério, homicidia, nação Eraça de raça, amor e paixão Culturas e festas do Brasil Maracas, carimbão, baião, siriá Guadilhas, cirandas e boi-bomba É a leza do folclore A cor de cicuba pra te exaltar Nossa rainha chegou É folclore popular É a rainha das rainhas Ela nasceu pra brilhar Nossa rainha chegou É folclore popular É a rainha das rainhas Ela nasceu pra brilhar Brinadiana, Brinadiana Com os afastos da galera A realeza do folclore A nossa eterna rainha Brinadiana Brinadiana Brinadiana